Pra você aprender, se fizer assim, uma vez pra mim, uma vez pra mim, vai, eu me fui, eu perdi, não dá mais Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás, vai Não, já me cansei de ser aquele bom rapaz, uuuh Pra mim, não dá mais Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás, uuuh Pra mim, não dá mais Já me cansei de ser aquele bom rapaz, eu, uuuh Vocês, eu Agora eu vou tirar o pão da tua mãe, canta Eu já vencei 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 Eu já vencei